Impugnação de Glauco. É possível sim ou não? Olá, eu sou o Jefferson Sputnik e hoje vou tentar esclarecer uma questão importante sobre o registro de candidaturas. Recentemente, houve um questionamento envolvendo o candidato Glauco, cujo registro inicial foi feito no dia 12 de agosto, dentro do prazo legal. No entanto, essa candidatura precisou ser atualizada para incluir a coligação com o Partido Republicanos, resultando em um novo protocolo no dia 22 de agosto. É importante destacar que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral do TSE permite que partidos e coligações registrem suas candidaturas até 19 horas do dia 15 de agosto. O que ocorreu aqui foi uma atualização técnica que é comum e permitida pela Justiça Eleitoral desde que os prazos sejam respeitados. Agora, vamos aos riscos. Se houver qualquer irregularidade no registro, ou se os prazos não forem cumpridos corretamente, a candidatura pode ser impugnada. A impugnação é um processo em que a Justiça Eleitoral avalia se o registro de uma candidatura é válido ou não. Mas é importante ressaltar que isso só ocorre após uma decisão do juiz responsável. No caso do candidato Glauco, o registro original foi feito no dia 12 de agosto, que deve ser considerado válido. E a atualização realizada posteriormente não comprometeu a candidatura, desde que tudo esteja em conformidade com a lei. Portanto, não há motivo para alarme, mas é fundamental que todas as regras sejam rigorosamente seguidas para evitar problemas legais. Impugnação de Glauco é possível? Sim ou não? Neste caso, acredito que não, pois não foi perdido os prazos, e sim aconteceu apenas uma atualização da questão física com a questão tecnológica. Qualquer denúncia, ela pode colocar qualquer candidato em julgamento, mas o parecer jurídico sempre vai ser pelo que diz a lei, baseado em dados materiais e oficiais. Isso é tudo por hoje, e seguimos atento às próximas notícias das eleições 2024.